vai acontecer entre os líderes do comunismo, mas a igualdade que eles conseguem propiciar é deixar todo mundo na pobreza. Mas o Fabrício deixou claro que o comunismo efetivamente nunca existiu. Com certeza, eu não sei se o Fred leu Marx e outros teóricos comunistas, mas o comunismo é uma teoria, é uma utopia, o que a gente tem de tentativas de implantação do socialismo em Cuba, na China, são tentativas de implantação de um socialismo real. Então, é preciso lembrar, você que está em casa, que muitas utopias já permearam a nossa vida enquanto humanidade. A humanidade não existe há 300, 400 anos como existe o capitalismo. A humanidade existe há alguns milhões de anos. Os teóricos, eles não têm certeza a respeito da existência da humanidade, mas talvez um milhão, dois milhões, cinco milhões de anos. Nós saímos da África há 100 mil anos atrás, nós chegamos aqui há 30 mil anos. E nessa existência humana, que é muito antiga, muitos sistemas já passaram pela nossa existência. Então, nós já tivemos uma monarquia no poder, nós já tivemos militares no poder, nós já tivemos um sistema feudal, feudalista no poder, e o capitalismo é um sistema muito recente. Então, o que os socialistas e os comunistas, mas outros termos, a gente não precisa usar esse termo que talvez seja estigmatizante, mas os coletivistas, aqueles que desejam plenamente a igualdade, o que essas pessoas querem é deixar o capitalismo ultrapassado, é vencer o capitalismo, é chegar em um lugar onde a gente saia desse momento atual, é sonhar em um lugar possível e em um lugar melhor. Por que, Fred, o capitalismo não é bom? Oito bilhões de pessoas no mundo, um bilhão nesse momento passa fome. Não sei se vocês que estão em casa sabem, 25 mil pessoas morrem de fome por dia, morrem de fome, 25 mil pessoas. Um terço das pessoas do mundo tem insegurança alimentar, elas não sabem se se alimentarão no almoço ou na janta. Só que em Goiânia, 100 mil pessoas não têm casa, 6 mil crianças não vão para a creche. Então, os dados do sistema capitalista são terríveis. Nós temos 70 milhões de pessoas devendo no SPC, no Serasa, os juros dos bancos no Brasil, os juros reais chegam a três dígitos. Então, o sistema capitalista, ele é injusto. Ele privilegia quem já é rico, um sistema de herança e de concentração de riqueza. Se você nasceu rico, se você nasceu no Alphaville, você vai receber e vai perpetuar e concentrar essa riqueza. Se você é preto, se você nasceu na periferia, se você é pobre, você tem uma chance muito pequena nesse sistema que se baseia no individualismo, no narcisismo, na meritocracia, em uma falácia que a grande mídia, e por isso é tão relevante o papel da TBC, em uma falácia que a grande mídia prega todos os dias. Porque a grande mídia tem dono e ela faz parte do sistema capitalista. Então, nós sim, acreditamos em um outro mundo possível. E eu tenho muito orgulho de acreditar nesse outro mundo possível, porque eu me dou para esse mundo de verdade. E não só na polícia, mas em ações sociais. Nós temos várias ONGs, várias ações de solidariedade, que eu tenho certeza que essas pessoas que fazem ações sociais, elas sonham com um dia onde não seja mais preciso dar uma marmita para uma pessoa, ou fazer uma cesta básica para alguém, e são milhões de pessoas pedindo cesta básica nesse momento. Então, eu acredito, de fato, em um mundo da igualdade, e é por esse mundo que eu luto. Sem armas, acreditando na democracia, e acreditando no melhor argumento. Vamos lá, você perguntou se eu conheço Marx. Não só conheço inscritos de Marx, como a vida de Marx, que às vezes é o que falta a muitos comunistas, que absorvem esse sonho dele de igualdade, como o Fabrício bem disse, é que ele realmente vive nessa utopia, nesse sonho de que há um paraíso aqui na Terra, coisa que ninguém em sã consciência vai defender, porque não é assim que a humanidade funciona, mas, em nome de criar um paraíso na Terra, o que os comunistas conseguiram foi, vez após vez, em suas tentativas, criarem um inferno na vida de todos aqueles que sofreram com as derrocadas dos regimes comunistas. Vamos falar um pouco de Marx. Quem foi Marx? O ideólogo do comunismo, digamos assim, junto, obviamente, com Engels. Marx foi um cara que dependeu da esposa, até a vida adulta, que traiu a esposa com a empregada, que teve um filho com a empregada, não deixava esse filho ficar dentro da casa dele, que perdeu duas, na verdade, ele perdeu quatro filhos, mais duas pelo suicídio, e depois ele teve que entregar o filho dele, para o pupilo dele, para o Engels, poder criar. Ou seja, uma pessoa completamente descoordenada, desqualificada na própria vida, para tentar ensinar outra pessoa, quem dirá o mundo, qual o sistema ideal para se conviver em sociedade. Então, obviamente, todas as pessoas, hoje em dia, que defendem o comunismo como um sistema de paraíso na Terra, eles estão bebendo da fonte de um cara que não estava qualificado a ensinar ninguém a fazer nada, porque era um frustrado, era um transtornado, era uma pessoa completamente fracassada, e não por isso ele criou a ideologia da inveja. Isso que o comunismo é. É a ideologia da inveja, odiar quem é melhor que eu, odiar quem não consegue fazer as coisas que eu faço, e dar o nome disso, igualdade social. Então, toda vez que, o Fabrício citou muitos exemplos aqui, as pessoas não conseguem ser ricas, claro que elas conseguem. No capitalismo, ele propicia algo que o comunismo jamais consegue propiciar, que é a mobilidade social. Se você for olhar vários anos atrás, algumas décadas atrás, Bill Gates não era ninguém, Jeff Bezos não era ninguém, Mark Zuckerberg não era ninguém. E são pessoas que hoje todos, que todos consideram hoje como pessoas muito ricas. São pessoas que escalaram, acenderam no aspecto social. Isso é impossível no comunismo, porque no comunismo, a igualdade tem que ser para todos, e a igualdade que eles conseguem perpetuar ali, é justamente a igualdade da miséria. Então, como que alguém pode defender hoje em dia, um sistema desse, e falar que ele simplesmente não foi implementado? Concordo com você, não foi implementado. Mas toda vez que ele tentou, ele fracassou. E junto disso, ele levou milhões de vidas. Então, você simplesmente dizer, e se limpar no seu próprio argumento, falando, olha, o que eu estou defendendo aqui é uma utopia, não foi implementado, então você não pode criticar. Está completamente errado. Por quê? Porque vão continuar tentando implementar o comunismo. Vão dar outras desculpas, vão tentar fazer reformas, como foi feito na escola de Frankfurt, como foi feito com Antônio Grants, como é feito, inclusive, hoje em dia, por partidos de esquerda que sempre falam, não, na verdade, agora o comunismo tem que mudar, o comunismo tem que agir para outro sistema, mas a verdade é que nada produz mais misérico que o comunismo. Você disse, ah, o capitalismo hoje em dia mantém um bilhão de pessoas na fome. Como era antes do capitalismo? Antes do capitalismo, pessoal, na Inglaterra, vamos utilizar o exemplo da sociedade mais industrializada daquela época, de 14 em 14 dias, a Inglaterra tinha uma crise de comida. Foi só depois da Revolução Industrial, que foi, talvez, um dos grandes marcos do capitalismo, que a Inglaterra começou a produzir bens o suficiente para suprir sua população. foi através do capitalismo que a Inglaterra começou a produzir bens para as massas. Antigamente, os bens que eram produzidos, todo o esforço da pessoa pobre, do trabalhador, ele era utilizado para produzir bens para os ricos, para a riqueza, para a nobreza. Mas com o capitalismo, os empresários entenderam o seguinte, ou eu atendo os anseios das massas, ou eu emprego as massas e pago elas de uma forma melhor, obviamente, houve uma evolução disso, ou elas nem vão ter dinheiro para comprar meus produtos. Então, o capitalismo possibilitou que o PIB mundial expandisse mais de 10 vezes, em torno de 70 anos, foi a maior expansão da história da humanidade. Então, hoje em dia, chegar aqui e falar, olha, o capitalismo é mau, mas o comunismo é bom, porque eu acredito no comunismo. A gente só não sabe implementar ele, porque ele é uma utopia. Mas, de qualquer forma, eu vou até minhas críticas ao comunismo. Isso parece, para mim, algo muito fácil de fazer, e algo, na verdade, muito desonesto.